Deixa eu vixar lá, que eu tô... Deixa eu vixar lá, que eu tô... Deixa eu vixar e pô, clã! E aí, ei! Ei! Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Fora. 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 Fora daqui. Agora. Por favor. É agressão ao missionário. Para mim de bobo. Por favor. Por favor. Eu te conheço. Mas você tem que ter respeito para mim. Ou para que eu me ligue. Fora. 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 Por favor. Fora. Holanda. Fora. Fora.